Senhor Presidente, eu me esqueci na verdade na tribuna de fazer um agradecimento especial ao ex-vereador Francisco Espendorello, que nos ajudou nas nossas agendas lá em Brasília também. Foi muito importante, quero agradecer ao Chico, que além de estar nos bastidores da política de Caxias, continua contribuindo e muito. Muito obrigado, Chico, por ter aberto alguns espaços para nós lá em Brasília, que a gente com certeza vai vir com grandes conquistas através do teu conhecimento. E aí o vereador que falou da UBS de Ana Rec, eu quero também citar um ex-vereador, Kiko Girardi, que foi um grande batalhador pela UBS de Ana Rec. Quantas visitas, vereador Renato Oliveira, nós fomos lá naquela UBS de Ana Rec por causa do vereador Kiko Girardi. Inclusive intermediou uma emenda, vereador Fiusa, de um milhão de reais com o deputado partido dele, da lei, que infelizmente na oportunidade o prefeito Cassado não usou dessa emenda parlamentar de um milhão de reais para construir a UBS. Mas aqui eu quero citar, é importante a gente citar as pessoas que iniciaram essa luta pela UBS de Ana Rec. E eu, enquanto integrante da Comissão de Saúde à época, fiz várias visitas, vi a questão da falta de acessibilidade, da impossibilidade também de idosos com mobilidade reduzida de poderem acessar o interior da UBS. Então, só fazer essa lembrança, porque às vezes passa despercebido na memória de algumas pessoas e a gente não recorda as pessoas que tiveram protagonismo em algumas lutas importantes. E que, com certeza, o vereador, na época de Ló, prestou muita atenção nas pautas trazidas, porque o vereador Kiko mostrou até o projeto da UBS que a Secretaria da Saúde tinha elaborado na época do Cassina, mas, infelizmente, não veio a se concretizar em virtude do coronavírus. Mas agora, tenho certeza que será agora, enquanto prefeito de Ló, construirá a sua UBS na região de Ana Rec. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, o vereador Marcos.